Sabia que a Cici do jogo Texas Chainsaw realmente existe? Não, ela não veio de nenhum filme, o roteirista Kim Hankle tinha planos para incluir sua personagem no filme de 1974, mas ela é exclusiva do jogo Texas. Porém, o seu modelo facial é real até demais. Ela é inspirada na modelo internacional Kelly Mittendorf. A Kelly já trabalhou para grandes marcas do mundo da moda, como a Prada e principalmente a Vogue, e foi convidada pela Gun Media para realizar o escaneamento facial e virar a membro mais cantarolante da família de assassinos do jogo Texas. Ela, inclusive, revelou isso recentemente na sua conta no TikTok. A voz e captura de movimentos da Cici, por outro lado, foram feitos pela atriz Christina Kleib, que participou, por exemplo, do remake de Halloween de 2007. Christina recebeu vídeos de referências de pessoas com transtorno de múltiplas personalidades para entender como interpretar Cici e trazer o maior realismo possível para essa nova personagem da franquia Texas.